Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Domingamos por aqui e hoje é dia de falar do melhor perfume da Natura. Eu demorei muito pra chegar nesse título, porque eu vou deixar isso no título, vou deixar isso na capa. Eu demorei, eu pensei, eu falei, será que eu posso considerar como o melhor perfume da Natura? Aí eu comecei a fazer uma retrospectiva na minha mente, comecei a puxar todos os perfumes que eu amo, porque eu amo vários perfumes da Natura, e eu cheguei aí nessa posição, nessa opinião, vamos dizer assim, de que esse perfume aqui é o melhor perfume da Natura. Eu já tinha ouvido falar sobre ele, mas, gente, não tem nada igual a esse perfume aqui. E eu vou contar agora pra vocês, porque eu tô apaixonada. Já faz parte da linha Premium da Natura. Eu sou uma grande fã do Una Senses, que eu já considerei, sim, como o melhor perfume da Natura. Quem está aqui há mais tempo vai se lembrar disso, mas esse daqui ganhou, tá? Eu continuo amando todos. Continuo amando todos, não estou traindo a Natura nos outros perfumes, mas esse daqui, com certeza, é o melhor na apresentação e na fragrância. Hoje, eu quero compartilhar tudo com vocês sobre o Essencial Único. Gente, eu tô apaixonada. A linha Essencial, ela já é uma linha Premium dentro da Natura, e se vocês já sabem, é assim como a linha Una, né? A linha Una e a linha Essencial é assim como a linha Lily da Oboticário. Então, é uma linha Premium dentro da Natura. Agora, esse daqui, mesmo sendo da linha Essencial, que já é uma linha Premium, conseguiu se superar, e eu vou mostrar tudo pra vocês. Quem me mandou esse bonitinho aqui foi a Vera Bento, a nossa consultora e parceira aqui do canal. Então, caso você goste aí da resenha, tenha curiosidade de conhecer os perfumes, é só entrar no espaço digital dela. Eu vou deixar o link do site aqui no box de informações ou no primeiro comentário fixado. E com o meu cupom JULIOPOLI, você tem 15% de desconto no espaço da Vera. Combinado? Então, vamos começar aqui, gente. Essa é a caixa, tá? Eu já usei, já abri. Ele vem todo fechadinho. Mas olha isso daqui. Eu tenho que mostrar pra vocês, porque é diferente das outras caixas, gente. Olha isso daqui. Ela vem... O perfume vem aqui... Olha isso, gente. Que coisa mais linda. Olha como que vem o perfume aqui. Os outros da linha Essencial, eles vêm naquela caixa mais firminha, só que nenhuma é assim, como se fosse um livrinho, né? Gente, eu tô apaixonada por essa apresentação. O frasco é a coisa mais linda. Olha isso daqui. O frasco é lindíssimo. É um perfume fora da curva, gente. Fora da curva real, oficial. Essa caixa aqui é aquele tipo de caixa que você tem até dó de descartar. Eu mesmo vou deixar guardada. Vou deixar guardada, porque é uma caixa, gente. Olha isso. Isso daqui é a perfeição. Você abre o seu perfume e fica aqui dentro. Então, é vibe de perfume de nicho. É pegada de perfume de nicho. Então, considerando aí, pra começar, antes de falar da fragrância, pra falar da embalagem, a gente já começa aí com muitos pontos. Então, já começa aí como sendo um dos melhores perfumes da Natura, só pela apresentação. Então, já ganhou muito ponto aí. Aí, aqui nós temos a embalagem. Vem com essa plaquinha aqui, com o nome. É um frasco muito bonito. É um frasco diferente, até dos outros da linha Essencial. Só tem um formato parecido. Mas ele é mais robusto. É aquele tipo de frasco que você vê que ele é muito mais bem trabalhado. Esse perfume aqui... Gente... Esse perfume aqui é perfume na vibe de perfume de nicho. É como se fosse a perfumaria de nicho dentro da Natura. Esse perfume aqui, ele é fora da curva. Ele é um perfume totalmente diferenciado. Polly, para de rolar e conta logo o que você sentiu. Gente, vamos começar aqui. Eu quero falar para vocês de uma nota, que ela está bem presente aqui, que é a nota de Copaíba. E eu não sei se muita gente conhece, mas eu vou explicar para vocês. Quando você encontrar um perfume aí que tem essa nota de Copaíba, significa que o perfume, ele tem uma vibe de resina e uma vibe especiada, como se fosse uma vibe balsâmica e resinosa. Então, é o que você vai sentir aqui. Ou seja, você já vai sentir aqui essa vibe de resina. E, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Essa vibe de resina, uma fragrância especiada, o que tem aqui, essa vibe de Copaíba, é o que deixa esse perfume totalmente diferenciado. Então, não se assuste, porque tem outras notas aqui e a fusão dessas notas vai deixar esse perfume perfeito. Porque essa nota de Copaíba, ela assusta. Assim como a nota de Pacholi, a nota de Rui Barba, a nota de Musgo. Mas calma, calma, que você vai entender o que eu estou falando para você. Esse perfume aqui, ele também tem nota de pimenta preta, tem nota de damasco. E eu consigo sentir esse damasco, eu consigo sentir essa pimenta preta, principalmente a pimenta, gente. Porque é um perfume que, quando você borrifa, quando você sente ele na sua pele, ele tem algo apimentado. Então, não é aquela pimenta que vai atacar a sua rinite, que vai arder aí o seu nariz, nada disso. Mas deixa o perfume bem apimentado. Então, aqui nós temos um perfume, para começo de conversa aí, um perfume apimentado e um perfume com a vibe de resina. Então, isso já marca bem, porque você vai sentir. Ou seja, não temos um perfume meiguinho, não temos um perfume delicado, nós temos um perfume mulherão de personalidade. Para esses dias mais frios aí, que estão chegando, esses dias de inverno, esse perfume aqui vai ser perfeito. É um perfume sensacional. Pela cor aqui, que já meio que dá um spoiler do perfume, você consegue saber que é um perfume abaunilhado e ambarado. Então, ele tem uma cor aqui que vai mudando com a baunilha, é mais abaunilhado e mais ambarado. Então, você consegue sentir essa vibe da baunilha e essa vibe ambarada. É um perfume que tem um floral branco delicioso. Tem jasmin, lírio do vale, tem frese aqui também. Qual outra nota que tem aí, Polly? Os mantos. E qual a regrinha do canal para os mantos e lang-lang? São notas mais sensuais. São flores que elas trazem sensualidade para a fragrância. Então, aqui tem os mantos. Ou seja, é um perfume que tem sensualidade. Aqui, você também vai sentir um floral rosado. Então, você vai sentir nada mais, nada menos, que uma mistura de floral branco com floral rosado. Baunilha, uma vibe ambarada, essa vibe de resina. Então, é um perfume que eu posso chamar, sim, de um perfume resinoso. Um perfume balsâmico, um perfume pesado. Então, tem essa pimenta também, que deixa ele literalmente apimentado. É um perfume de mulherão. Sabe aquele perfume para chegar chegando? Aquele perfume que arranca elogios, que marca território. Aquele perfume que, quando você abraça uma pessoa, o seu cheiro fica na roupa da pessoa, não só em você. Ela vai ficar na pessoa também. Aquele perfume que ele gruda na mente. Sabe aquele perfume que você vai usar aí para você ir no primeiro encontro? Que você quer marcar território sem falar nada. Você está no primeiro encontro ali, dando uma de desentendida, mas você vai com esse perfume aqui. Esse perfume aqui, ele vai grudar na cabeça da outra pessoa. Sabe aquele perfume que, quando você sente o cheiro, ele é outra pessoa, né? Sente o cheiro. Vai lembrar de você? É isso daqui, porque ele marca. Ele não marca só na sua roupa, ele não marca só nos seus cabelos, ele marca na mente. Eu não sei se é a resina que tem aqui, eu não sei se é essa vibe especiada que tem aqui, mas é um perfume muito marcante. Então, eu considero, com certeza, um dos melhores perfumes da Natura, o melhor. Por que que eu estou falando isso? Eu trouxe para vocês uma vez aqui no canal, acho que no ano passado, no final do ano passado, quando a Natura trouxe novamente aí o Unasensis, eu trouxe ele aqui no canal como o melhor perfume da Natura. E ele realmente é perfeito. Só que aquele perfume ali, eu amo ele de paixão, só que tem algumas pessoas que sentem cheiro de cigarro nele. Eu já comentei isso com vocês, porque tem muita baunilha, e na mesma quantidade que tem de baunilha, tem o patchouli, então fica muito pesada essa fusão. Aqui, gente, dificilmente, olha, dificilmente, pode acontecer, claro que sempre vai ter alguém que não gosta, mas dificilmente você não vai gostar desse perfume aqui, porque ele é um perfume redondo, ele é um perfume que você sente peso nele. Ah, Polly, mas o que você quer dizer com o peso? Quer dizer que é um perfume estruturado. Quando você sente o cheiro dele, você não sente algo bobinho, você consegue sentir que as notas que foram usadas aqui, elas foram muito bem pensadas, e são notas muito bem trabalhadas, são notas, sabe aquelas notas de qualidade? Eu posso até chamar assim. E a mistura que foi feita aqui, a fusão de notas feita aqui, foi muito bem pensada. Então é um perfume muito bem trabalhado. Cada nota que tem aqui nessa fragrância se encaixa. Então o floral branco, misturadinho aí com o floral rosado, casou, deu super certo. O damasco com a pimenta preta, casou, deu super certo. Essa vibe de âmbar com baunilha, casou e deu super certo. Uma vibe almiscarada. Copaíba, gente, a Natura, ela costuma mesmo trabalhar com as nossas matérias, nas nossas matérias-primas, e aqui eles trabalharam muito bem com a nota de Copaíba. Então sim, é um perfume que tem uma vibe resinosa, e uma vibe balsâmica. Ou seja, é um perfume mais especiado. Eu sinto uma vibe de sândalo aqui também, ou seja, uma madeira mais cremosa. Polly, ele é amadeirado? Eu não sinto ele amadeirado de fato. Aquele perfume com uma vibe masculina, eu não sinto isso. Mas dá pra você sentir que tem sândalo aqui. Então você vai sentir sândalo, você vai sentir âmbar, você vai sentir baunilha. Então você vai sentir essas notas, que vão trazer mais cremosidade. Mas a resina que tem aqui, é simplesmente perfeita. Então é um perfume muito pesado, é um perfume bem estruturado, é um perfume gostoso, gente. Eu considero hoje, olha, eu tô sendo muito sincera com vocês, domingo. Estou gravando esse vídeo hoje, e vai subir hoje pra vocês. Marquem bem essa data. Pra mim, atualmente, esse daqui é o melhor perfume da Natura. E olha que eu sou apaixonada pelo Una Somos, que também é bem especiado, e pelo Una Senses, que é bem abaunilhado e bem pesado. Agora, esse daqui, de todos, gente, é o que eu mais me identifiquei. É um perfume sensacional. Então, só pra gente recapitular aí, pimenta preta, você vai sentir, ele é pimentado, damascos, você vai sentir ele com damasco, tem nota de íris aqui também, que eu até esqueci de falar pra vocês. Só pra vocês terem noção, eu ia esquecer, porque quase não se sente. Você não vai sentir ele atalcado, porque geralmente a nota de íris traz esse lado atalcado, assim como a nota de violeta, mas você não vai sentir essa floralidade, você não vai sentir íris aqui. Você vai sentir o floral branco, jasmin, lírio do vale, frésia, os mantos, com certeza você vai sentir aqui, essa vibe rosada, e principalmente copaíba, baunilha, âmbar e sândalo. É o que você mais vai sentir aqui. Então é um perfume que ele tem elegância, ele tem sofisticação, mas ao mesmo tempo ele é muito estruturado. Ele não é um perfume bobinho, ele não é um perfume delicado, ele não é um floral de princesinha, nada disso. Ele é aquele perfume fatal. Eu posso chamar ele de fatal. Sabe aquele perfume Paola Brat, da perfumaria? É o que eu sinto aqui. Só que ao mesmo tempo que ele é mal educado, ele chama atenção, ele marca território, ele não é um perfume invasivo. Ele não tem cheiro daqueles perfumes mais do mesmo. Ele tem um cheiro de perfume de alta perfumaria mesmo, não é um perfume bobinho. Eu até vi um comentário sobre ele, que eu tenho que trazer aqui pra vocês no canal. Eu vi uma pessoa comentando que ele dá de 10 a 0 em vários perfumes importados caríssimos. E eu super concordo com esse comentário. Ele é um perfume muito bem feito, é um perfume muito estruturado, é um perfume de peso. Então facilmente, se você usar esse perfume aqui, a pessoa que tá do seu lado ali vai achar que você vai estar usando um perfume de alta perfumaria, um perfume de Tom Ford, que é uma casa de perfumes de nicho. Então, gente, é um perfumão, um perfumão de respeito, vale a pena. Ele foi lançado aí em 2022, eu já tinha ouvido falar, eu já tinha canal, mas por algum motivo, eu não trouxe aqui pra vocês. Então agora, né, antes tarde do que nunca. É um perfume muito bom, vale a pena, recomendo muito pra vocês, gente. É um perfumão de respeito, na apresentação, na fragrância, ele é um perfume sensacional. Acho que ele tá de cabeça pra baixo aqui. Sensacional, gente, vale a pena, recomendo muito pra vocês. É um perfume que fez eu tirar o chapéu. Eu sou apaixonada pela linha Una, mas esse daqui, da linha do Essencial, é o mais diferentão de todos. Ele sai da curva. Ele é totalmente diferente dos outros da linha Essencial. E olha que nós temos Essencial Wood, Essencial Wood Vanilla, que foi descontinuado, mas ele já existiu, Essencial Supreme, que são os mais pesados ali da marca, né? Porque o Essencial tradicional, o Essencial exclusivo, exclusivo floral, é até o Essencial Ato, eles são aqueles perfumes mais tranquilos. Essencial Paulo Santo, Supreme, Ud, Ud Vanilla, eles são mais pesados. Agora, esse daqui, de todos esses que eu citei pra vocês, com certeza, é um dos melhores, gente. Ele é apaixonante. Ele é aquele perfume pra você chegar chegando, pra você usar em dias mais frios, pra você ir naquele evento mais sofisticado, pra você ir pra balada. É um perfume noturno, baladeiro, sensual. Gente, só de falar que tem os mantos, você já sabe que ele é assim, Copaíba, que traz essa vibe resinosa. Esses perfumes com resina, eles são mais pesados. Então, é um perfume muito gostoso. Ah, Polly, eu vou sentir cheiro de alumínio, alguma coisa nele. Gente, não sinto nada disso. Eu sinto ele um perfume muito ambarado, abalnilhado, resinoso. Ele tem essa vibe do floral branco, apimentado. Então, ele é um perfume maravilhoso. Vibe de perfume de nicho. Só que, digamos que é um perfume de nicho mais fácil de agradar. Ele sai da curva, ele sai da zona de conforto, mas ele fica ali no meio do caminho. Ele não é aquele diferentão que você não vai gostar. Aquele diferentão que é super difícil. Igual, por exemplo, o Essencial Wood ou Wood Vanilla, que são perfumes que eu não recomendo que você compre no Blind. Esse daqui não. Esse daqui é muito provável que você vai gostar porque ele é diferente só que um diferente que vai te encantar. Ele é muito gostoso, gente. Super recomendo pra vocês. Eu tô apaixonada. Com certeza vai virar e um dos meus queridinhos do momento. Já usei bastante ele e é um perfume sensacional e eu super recomendo pra vocês. Aproveitando aí que eu estou mostrando esse bonitinho aqui, deixa eu mostrar algumas outras coisinhas que a Vera me mandou porque uma delas eu já usei com esse bonitinho aqui e eu já vou contar pra vocês. Além desse perfume aqui, a Vera me mandou essas coisinhas aqui e eu quero mostrar pra vocês, tá? Porque depois eu não vou fazer um vídeo de recebidos, né? Só com esses produtinhos. Eu já quero fazer tudo de uma vez. Então ela me mandou o sabonete em gel de Tamara e Canela. Vocês falaram pra eu conhecer essa fragrância de Tamara e Canela. Eu nem abri ainda, tá, gente? Tá totalmente lacrado. Dei até pra ver aqui. Chegou pra mim já faz um tempinho, nem tanto que eu já usei o perfume, só que os produtinhos eu não usei. Eu tava esperando... Ó, tá lacrado. Eu tava esperando pra meio que fazer umas primeiras impressões, mas o hidratante eu já usei, tá? Gente, muito gostosinho. Eu já comentei com vocês em outros vídeos que eu amo esses sabonetes em gel. Eu amo. Então eu recomendo pra vocês. É da Natura Todo Dia, Tamara e Canela. Também tá disponível lá no Espaço da Vera. Um outro que eu pedi pra ela foi esse daqui de Romã e Flor de Amora. Eu trouxe uma resenha pra vocês também do hidratante e do Boro Splash. Então vale super a pena. Eu vou abrir aqui com vocês também. Porque esse daqui eu ainda não conhecia. Eu só conheço o hidratante e o Boro Splash que eu trouxe a resenha. Gente, o cheiro disso daqui é sensacional. Pra quem não conhece, tenta dar uma olhadinha na resenha aqui do canal. Romã e Flor de Amora. Dá uma pesquisada aqui dentro do canal que você encontra uma resenha completa. Maravilhoso. O cheiro maravilhoso, bem abaunilhado e uma delícia. E o hidratante que ela me mandou, gente, que é do Tamara e Canela, ó, que eu já usei. Dá pra vocês verem aqui. E ele é maravilhoso pra você usar. Gente, pra você usar junto com isso daqui é uma beleza. Por quê? Tem uma vibe de Canela aqui. E a Canela obviamente traz uma vibe especiada pra fragrância. Então o que eu pensei? Vou misturar Canela com Copaíba, Pimenta Preta, Baunilha, Ambar. Vou misturar tudo e vou ficar cheirosa. E foi isso mesmo que aconteceu. Combina super, gente. Vale a pena. Pra você que me indicou aí pra eu conhecer o Tamara e Canela, eu não vou lembrar o nome da pessoa, mas eu me lembro que ela comentou. E esse comentário teve muitas curtidas. Então, gente, adorei, tá? Adorei. Assim como eu amo os outros hidratantes da Natura. Deixa eu até mostrar pra vocês a textura, porque vocês gostam de ver, né? Ó. Olha isso, gente. A textura é uma delícia, a pele fica bem aveludada, bem hidratada, tem um cheiro sensacional. Gente, essa mistura aqui com esse perfume aqui fica uma delícia. Então já fica a dica aí pra você, se você tem na sua casa o Tamara e Canela, misture com essência único. E pra você que ainda não conhece, gente, vale a pena conhecer. Entra lá no site, no Espaço da Vera, usa o nosso cupom de desconto, porque você tem 15%. E esse perfume aqui, se eu não me engano, gente, eu tô gravando esse vídeo hoje, eu não entrei no site hoje pra ver, mas recentemente estava no desconto progressivo. Então sempre dê uma olhadinha naquela página do desconto progressivo que vocês conseguem comprar mais, pagar mais barato, e mesmo com o desconto progressivo, o meu cupom de desconto, ele continua valendo. Então eu acho que vale a pena aí pra vocês conhecerem. Então essas foram as coisinhas que a Vera me mandou. E claro que o protagonista desse vídeo é esse perfume aqui, porque ele é sensacional e com certeza recomendo muito pra vocês. Bom, meus amores, fechamos o nosso vídeo de domingo. Deixa aqui nos comentários se vocês já conhecem esses produtinhos e principalmente o essencial único. Se você conhece, deixa aqui embaixo a sua opinião sobre ele, o seu feedback. E se você ainda não conhece, conheça, porque ele é sensacional. Antes que eu me esqueça, projeção e fixação, fixa o dia todo na pele, fixação o dia todo, gente, o dia inteiro. E projeção aí de umas 3, 4 horas dependendo do clima. Se tiver muito calor, claro que é menos, se tiver mais friozinho, é muito mais tempo. Então vale super a pena e recomendo pra vocês. Bom, meus amores, fechamos mais um vídeo com chave de ouro. Deixa aqui embaixo a sua opinião. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram, curtam, comentem, se inscrevam no canal, aplica o sininho pra ficar por dentro de tudo e não perder nada. Um grande beijo pra vocês e eu vejo vocês amanhã. Tchau, tchau.